Sou o filho do verde da mata Tenho minha pele bronzeada Tenho sangue do índio que abriu nesse mês Sobre as minhas primeiras picadas Meu colar é de dente de bicho Trago no peço sobre durar Meu pernas me arrastando no chão E por todo o sertão do berreiro afabado Na roeira fiz minha aldeia Bem distante da povoação O meu lar para a minha floresta A caça e a pesca é a minha profissão O encheio do arco e fleça Garanto minha vida segura No perigo sou forte e valente Sentido doente as raízes me curam E na tapa repica os tambores E os guerreiros saírem a caçar Sou o primeiro a correr pela mata De noite e de dia sem medo de errar O meu corpo não sente cansaço Quando em luta as peras me peço Sou vencido em minha força Brota, carne, peixe e fruta É meu alimento Quando a noite girar eu me tento Uma estenda encendida no chão Esperando o dia amanhecer Mas o alto por a minha oração Toda a raza do Taipó E aqui chegaram o primeiro Me orgulho desse país E me sinto feliz E por o brasileiro E aqui chegaram o primeiro